Ai ai, eu tô muito mal acostumado, guys Há três semanas atrás eu tava nos Estados Unidos E hoje eu estou aqui no Brasil E gente, sério, eu tô com uma saudade dos Estados Unidos Eu quero voltar pra lá, pra Nova York Ou talvez pra alguma outra cidade dos Estados Unidos Gente, é muito da hora, gente É muito legal viajar pra lá É muito legal você poder falar inglês com as pessoas E as pessoas te entenderem, você conversar com outras pessoas Novos ares, novo clima Coisas diferentes você fazer Porque afinal, pra você crescer Você precisa experimentar coisas novas Gente, caramba, eu tô com muita vontade de viajar de novo Quero ver passagem pra gente ir pros Estados Unidos de novo Ou pra qualquer outro país Que não seja aqui no Brasil Porque aqui no Brasil meio que umas coisas são padrões É Brasil, é Brasil, né Fala português e é a mesma coisa Agora países diferentes mudam completamente as coisas Eu tô com vontade de viajar de novo Eu quero ir pra Londres Eu quero ir pra Las Vegas Eu quero ir pra Los Angeles Eu quero ir conhecer Big Bear Lake É uma cidade na Califórnia Que eu tenho vontade de conhecer na neve Lá neve bastante São umas montanhas lá na Califórnia Aqui no recinto da Zoe Que é onde a Zoe passa a maior parte do tempo dela Que é meio que o lar da Zoe Que é minha cachorrinha Aqui é muito quente As janelas tá abertas aqui Só que bate sol o dia inteiro E é bastante quente aqui Só que eu deixo tudo aberto A Zoe vai lá pra fora ao ar livre Que é uma sombrinha lá E o que é quente pra mim? Pra ela, não sei se ela tá tosada também Mas ela já até acostumou com isso Gente, eu tô com vontade de conhecer Paris também Tenho vontade, na verdade, de conhecer o mundo inteiro O meu foco principal agora é ir pra um lugar bem frio Que neva e que seja frio mesmo E que tem aqueles lugares cinzas assim Que eu acho muito legal Que você usa blusa E é muito gostoso, guys Tem gente que curte o Brasil Que curte o calor E tem pessoas que curtem o frio E eu sou das pessoas que curtem o frio O calor é bom Só que... O frio é bom também Mas não sei se eu prefiro mais o frio ou mais o calor Eu fui pra Nova York Que tava bem frio Só que não tava a ponto de nevar E ficar tudo branco no chão Nevou sim Chegou a menos 4 graus Só que pra nevar e ficar branco no chão Você pegar neve Fazer bola de neve Tacar nos outros E deixar tudo branco Enfim Precisa nevar muito Mas é muita neve mesmo Porque a neve é como se fosse uma chuva Então... Tipo assim É como se fosse alagar Pra alagar uma rua Precisa chover bastante Não precisa Mesma coisa com a neve Precisa nevar bastante pra ficar tudo branco Não é apenas nevar Apenas nevar não fica nada branco Porque a neve cai no chão Derrete e acaba Precisa nevar bastante Inscreva-se no chão Dizete Percisa no chão Se inscreva no canal 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 E aí E aí